Se eu olhar meu WhatsApp, eu respondo todo mundo, a pessoa me manda no Instagram, ó, anota meu WhatsApp, ah, eu tô depressiva, eu tentei me matar um menino. Esses dias, o Luciano mandou que a mãe tentou se matar, deixou uma carta e tomou duas caixas de um remédio. E ele viu minha entrevista em algum lugar, e ele me mandou no Instagram um negócio, e eu respondi a ele, falei, me manda um WhatsApp que eu vou te mandar. Aí eu mandei. Ontem a doutora Sibeli falou, não, já falei com ele, então já mandou fazer o negócio da mulher. Entendeu? Aí ela lhe fala, caiu na minha vida, você caiu na, não sei porquê que você caiu, entendeu? Uma coisa assim, é muito louco isso, cara. É muito legal. Eu fiquei emocionada, porque é muito legal, cara. Muito bonito. Fico muito feliz com isso, muito bom. E uma frase, né, Fernanda, uma mensagem é capaz de salvar uma pessoa. Você não escuta isso muito? Pra caramba. Ah, eu tô com um problema, tá? Ontem também tivemos outro médico também que falou só sobre vida, sobre isso. Cara, foi muito legal. E aí, as pessoas estão muito... Você manda uma florzinha pra pessoa, a pessoa se acha, as pessoas estão muito carentes. Fernanda, aconteceu uma coisa comigo ano passado, tão dura pra mim, e tão maravilhosa ao mesmo tempo, eu vou compartilhar contigo. Um dia eu fiz uma live, e aí eu falo muito sobre saúde. Falei, galera, se cuida, pô, não engorda. E a minha live, lotada de gente. Porque, poxa, isso aqui, o teu corpo, a sua saúde, você precisa olhar pro seu peso, você precisa comer bem, aí depois é outro assunto, a sua cabeça tem que estar legal. E a turma, ah, beleza, legal, 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 legal. E aí, acabou a live, eu recebi uma mensagem de uma mulher que falou assim, eu vou te processar, cara. Eu vou te processar porque eu gravei a sua live, e você falou isso, 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 isso. Você não tem ideia de quanto que as pessoas estão tristes por causa do peso delas e não sei das quantas. Mas assim, a pessoa me dá um ataque. Eu li, eu não gosto disso, né? Eu não tenho o direito de machucar ninguém. Eu tenho essa na minha cabeça. E eu sou um cara que tem muitos seguidores. E eu vi aquilo, e eu falei, caracas, eu não respondi. E eu fiquei pensando. É, o que que eu vou responder? Aí eu abri uma pergunta no meu, ah, faço uma pergunta no meu Instagram. E aí essa pessoa veio de novo e falou assim, você tá fugindo, eu te falei, eu vou atrás de você e tal, não sei das quantas. Aí eu falei, poxa, deixa eu te falar uma coisa. A minha conta do Instagram é só pra contribuir pra vida das pessoas. Se eu te prejudiquei... É, desculpa. Pô, me perdoa, eu não tenho o direito de fazer isso, desculpa e tal. Aí passou um dia, ataque de novo. Aí eu falei assim pra ela, pô, meu, você quer que eu te ligue? Você considera que eu te ligasse? Pra quê, Joel? Pra que você quer me ligar? Pra quê? Não sei o quê, não sei o que lá, nada. Aí no outro dia, de novo, eu falei, pô, posso te pedir uma coisa? Cara, para de me ofender. Por favor. Eu tava mal, Fernanda. Aí eu lembro que eu sentei um dia assim, ó, no sofá, e falei, caracas, meu, será que eu fiz isso com a vida de alguém, né? Fiquei muito, muito triste. Comigo. E pensativo, 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 pensativo. E ali eu tomo uma decisão. Então eu acredito nessa parada de universo e Deus. Deus, nunca mais eu falo sobre esse assunto desse jeito que eu falei. Deu um dia, essa moça mandou uma mensagem pra mim. E falou assim, você quer realmente me ajudar? Então, olha só aqui minha vida, tal, 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 não sei das quantas. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, a gente começa... E eu conversando com a moça, Instagram, tá? Eu não sei quem é. E aí eu... Eu... Falo assim, eu acho que você precisa de uma ajuda, vamos dizer assim, de conhecimento. E dê um curso pra ela, meu. Falei, pega esse curso aqui, me dá o seu e-mail, eu vou te dar esse curso. Manda um e-mail pra mim, que eu vou te dar esse curso. Fernanda, ela mandou um e-mail. Quando eu li o e-mail, comecei a chorar. Aí escreveu assim, ó. Toda fodida. Não. Não. Ela falou assim, ó. Depois do meu pai, você foi a primeira, foi a segunda pessoa que me ouviu. Olha. É, as pessoas estão muito carentes. Eu queria te dizer que, cara, tudo bem, Joel, eu não tava num dia legal, você é um cara, porra, legal, incrível. E eu queria te falar aqui, a sua causa. Comecei a chorar. Comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu falei, puta, Deus. Caracas. Valeu a pena, sabe, ter refletido. Valeu a pena ter olhado. Hoje, a gente se fala. Hoje eu acompanho. Ela tá no meu programa de mentoria. Eu tenho um orgulho de falar dessa pessoa. É, mas é isso mesmo. As pessoas estão muito carentes. E o relacionamento foi ruim. Começou ruim. A gente começou no choque. Pode. Só que eu falava, o que você quer ajuda? Ela não quer, não sei o que. Mas o fato da gente ficar falando foi importante pra essa pessoa. E eu tenho puta respeito por ela. Eu adoro ela. Tenho puta carinho por ela. E o filho dela também. Tenho puta carinho por ele. E, então, assim, o que você fez de uma mensagem, eu sei que eu também passo por isso, né? Aí a gente recebe muitas mensagens, né? São muitas. E eu, todos os dias, eu respondo. Mas nunca é possível responder todas. Mas daquelas que eu respondo, eu procuro dar uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, uma palavra de força, porque uma palavra muda tudo. Isso. Que é o que você sentiu. É, não, exatamente. Cara, eu falo com as pessoas e, sabe, não, não, não... Ai, mas você tem paciência. Cara, veio a paciência também, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito paciente. Mas a paciência veio junto... Você é prática, né? Os 50... Muito prático. Os 50 anos veio paciência, veio essa coisa de parar pra pensar, igual você falou isso. Parei pra pensar. A gente tem que pensar antes de responder. Tem que pensar. Tem que pensar. Eu não quis fazer isso, mas do outro lado, alguém sentiu isso. Então eu preciso parar... Se imaginar do outro lado, né? O que pode estar acontecendo. Sabe, porque eu tenho alguns colegas de internet que eles falam assim, ah, quando eu vejo uma pessoa, vejo um hater, eu já logo bloqueio. Eu não sou muito assim. Eu não curto hater assim, eu fico afetado, né? Falo, caraca. Mas alguma coisa eu posso aprender com aquilo. Preciso entender o que ele... Por que ele tá falando isso? Por que ela tá falando aquilo? O que eu errei aqui? Não é só simplesmente anular aquilo. Não pode ser desse jeito. Passar, né? Tem que ver o que é que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Isso é a mesma coisa pra saúde, porque tem muita gente que deixa passar tantas coisas, negligencia tantas coisas, que se tivesse cuidado lá na causa... Isso. Não é isso? Porque a conta vai chegar. Porque a conta chega, meu. Ela leva... Porque assim, tem um negócio do hábito que é assim, né? Por que que bons hábitos são tão difíceis de você estabelecer e maus hábitos são tão fáceis? Aí quando você coloca um mau hábito, a recompensa é imediata, você paga o preço bem depois. É verdade. E o bom hábito, você paga o preço agora e a recompensa é só depois. Aí o cérebro pensa, o que eu quero agora? Recompensa ou eu quero... Entendeu? Boa. Eu vou comer um chocolate, eu vou dormir, eu vou, sei lá, vou fazer o maltraco, eu vou ficar aqui sedentário, ou eu vou, sei lá, postergar um projeto, que agora eu tô na minha zona de conforto. Por isso que o autoconhecimento, ele é importantíssimo. As pessoas geralmente me perguntam, por que que você trabalha com o que você trabalha, Joel? Hoje, né? Desenvolver pessoas. Até a Glenda me perguntou isso ontem. Eu falei, porque se eu não tivesse isso na minha vida como esportista, eu não ia conseguir competir com o Gustavo, com o Xera, com o César Cello, com o Tiago Pereira. Os caras são muito craques, né? Então, primeiro eu usei pra mim, e falei, cara, isso aqui realmente funcionou. É bom. Pra mim. Então, eu tô falando, ó, é igual você faz, né? Primeiro eu teste de mim. Olha, eu uso isso, né? Eu parei de comer açúcar. Olha, eu faço isso. Olha o meu joelho como é que tá. Cara, você não quer isso pra você também? E o esportista tem isso muito, acho que é muito nítido, né, Fernanda? Muito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.